Descendente de José de Alencar, com 20 anos, Raquel de Queiroz publicou seu primeiro romance mostrando a miséria e a seca na vida do nordestino. O graciliano Ramos, inclusive, quando leu, achou que o autor fosse um homem, isso é verdade? Mas aquele era um espirro de porco. Eu fui um dos meus maiores amigos, a gente se adorava. E ele dizia, isso é livro de macho, quando eu vi o nome. Raquel dizia que não gostava de escrever. Em 1977, vestiu o fardão da Academia Brasileira de Letras. Todos os meus amigos, meus companheiros de geração, já estavam na academia. De forma que, enquanto eles não fizeram na academia, não sossegaram. Assinatura do livro representa a entrada para a imortalidade. O colar de carvalho é entregue pelo acadêmico José Américo de Almeida. O modelo que ela veste foi aprovado pelos demais acadêmicos e servirá de fardão para outros escritores do sexo feminino que, por ventura, entrarem para a Academia Brasileira de Letras. Sobre a cultura feminina, Raquel fala à Agência Nacional. Eu creio que foi a abertura universitária que determinou a abertura cultural para a mulher no Brasil. Até se abriu o ensino superior, as moças que antes ficavam restritas à educação do colégio de freiras, à educação doméstica de bordado francês e piano, realmente a mulher brasileira ficava muito mais circunscrita e aquelas que procuravam um diploma superior eram raras, contavam-se nos dedos. Depois da grande abertura universitária, que é recente, hoje as moças estão de ombro a ombro com os rapazes e creio que dentro de pouco tempo haverá quase que uma proporção de meio a meio das mulheres que têm carreira, que têm profissão universitária, que têm profissão liberal e teremos tantas advogadas, juízas, engenheiras, como temos cavaleiros da mesma profissão. Submissa era a época passada em que se ficou esse estereótipo do Nordeste, mas o Nordeste é o país das matriarcas, da dona Fideralina, que de noite rezava num rosário feito de orelhas dos inimigos dela. Minha característica, eu acho que principal, é que eu gosto muito do ser humano, do gênero humano.